Quando cai a noite e não me liga Perco o sono e vou pro mar A nossa mesa, o nosso canto era o mesmo Chega logo outra missiva Outro pó e vou tomar Você não vem, isso eu já sei Ainda não me acostumei Não esqueci do teu perfume Do teu corpo divinal O meu amor é milenar Não vai morrer Você brincou, zumbou demais Pensou que eu não fosse capaz De te esquecer Só não vai ver Eu lhe pedir Para que eu volte atrás Para que eu volte atrás Para que eu volte atrás Quando cai a noite e não me liga Perco o sono e vou pro mar A nossa mesa, o nosso canto era o mesmo Chega logo outra missiva Outro pó e vou tomar Você não vem, isso eu já sei Ainda não me acostumei Ainda não me acostumei Só não vai ver Só não vai ver Só não vai ver Eu lhe ir Volte atrás Volte atrás Volte atrás Volte atrás Eu lhe ir Ainda não me acostumei Abertura